A situação deplorável do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho provocou uma onda de indignação dentro e fora do Maranhão. Nas redes sociais, diversos artistas, incluindo atores, cantores e compositores renomados, expressaram seu repúdio pelo desmantelamento do único centro multicultural do Estado e exigiram do governo a restauração imediata daquele importante instrumento de fomento à cultura maranhense. Produtores e ativistas culturais lembraram que o desmonte do Odilo Costa Filho começou em 2021, quando o governo do Estado transferiu sua administração da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Educação, apesar dos protestos de artistas intelectuais contrários à mudança. A questão agora será tratada judicialmente. O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, encaminhou ontem ofício à Secretaria da Segurança Pública do Maranhão, solicitando a abertura de uma investigação para esclarecer os fatos. O Maranhão espera que os responsáveis pela negligência que levou ao vandalismo e à ruína do Odilo Costa Filho sejam responsabilizados. O dano é imensurável. Obras de arte e livros raros, autografados por autores renomados como Ferreira Goulart, Nauro Machado e muitos outros, foram irreparavelmente destruídos. Sigamos em frente com força e fé.